Muito bem, então falamos sobre variáveis de ambiente num projeto Remix. Você precisa de variáveis de ambiente quando você tem valores diferentes dependendo de onde a sua aplicação está rodando. Alguns exemplos, a minha aplicação local como essa que você vê na sua tela, a aplicação que está rodando no servidor de produção, provavelmente uma área de staging na mesma hospedagem e assim por diante. Se você trabalha profissionalmente com projetos de JavaScript, isso não deve ser uma novidade para você. A função das variáveis de ambiente não é apenas de ter valores diferentes dependendo do ambiente aonde se encontra, mas também proteger informações sensíveis. Então, ao invés de você escrever uma senha de banco de dados diretamente dentro do código, você coloca num arquivo .env, que eu vou criar já já, e não jamais envia para o controle de versão. Pode ser que na sua equipe tenha um acordo diferente, mas normalmente .env não se envia para o controle de versão. Então, é o que eu vou fazer agora aqui na raiz do projeto .env, e vou ali criar duas, uma domain, que eu vou chamar domain, preciso escrever correto, né? E, em letras maiúsculas, localhost 3000, e também sessionsecret, que eu vou escrever alguma groselha qualquer aqui, e pronto. Ok. Então, eu tenho essas duas variáveis de ambiente, e agora eu quero ler o valor dessas variáveis. Então, eu vou aqui na única rota que eu tenho, index, vou dar uma limpada aqui, deixa eu trazer esse quadro para cá. Ok. Welcome to Remix. Welcome to EnvVars on Remix. Pronto. Aí, criarei um loader. Por que um loader? O loader é o método que, no universo Remix, estando numa rota, ele é executado apenas no servidor, e existe essa garantia. Um loader jamais será executado no que o Remix manda para o browser. Então, Remix loader, posso fazer uma limpeza aqui, não preciso de argumentos, e eu quero apenas fazer um console.log, console.log in process.env domain. Também quero session secret. Nesse momento, eu estou esperando dois undefined. Por quê? Eu criei o arquivo .env, adicionei dados nele, mas eu não reiniciei o servidor da aplicação. E isso é necessário para que ele pegue os valores. Então, agora que a aplicação que está no lado esquerdo, ela deu o refresh, você pode ver que nós temos ali localhost 3000, e também o session secret. Tudo bem. O que acontece se eu mover aqui para baixo? Pois, o loader, tá? Aqui, o loader é executado apenas no servidor. Já o componente React, esse método, ele é executado duas vezes. Uma no server e uma no browser. Então, eu vou mover este console.log para baixo e vou salvar. Quando eu salvar, veja que, na aplicação que está sendo executada no servidor, o servidor, ele devolveu os dados, localhost 3000 e mais a minha session secret. Mas, quando chegou aqui no ambiente do browser, veja que ele quebrou. Por quê? O objeto process não existe no ambiente do browser. Ele é exclusivo do servidor. Mas, existem casos válidos para que a gente exponha informações que estão no nosso .envy e que não são sensíveis. Neste caso, session secret é uma informação sensível. Jamais posso enviar para o browser. Mas, o domain pode ser útil no browser e ele não é sensível. Então, vamos trabalhar para que a gente faça duas coisas. Primeiro, que a gente exponha informações não sensíveis ao browser. Segundo, que a gente utilize o poder do TypeScript para que a gente tenha um .envy, as informações do .envy fortemente tipadas e que a gente possa contar com o autocomplete. Até já. Vamos, então, criar dentro da pasta app o arquivo .env.server.es. Só relembrando, se você nomear qualquer arquivo com .server, ele será executado apenas no servidor. O código jamais chegará ao browser. A mesma coisa se você nomear .client, . a extensão do arquivo. Ele será executado apenas no browser. Tendo relembrado isso, vamos exportar um método, chamado get.env, que retornará um objeto. E este objeto conterá as informações do arquivo .env que eu gostaria de expor. Neste momento, já funciona. Mas, eu apenas criei uma camada em cima do .env. Eu não fiz nada de especial. Então, vamos começar garantindo que a informação, primeiro, ela exista. Segundo, que ela está no formato que eu espero. Para isso, eu vou utilizar uma biblioteca chamada Zod. Eu faço o import aqui, em cima. Import Z from Zod. Eu já instalei previamente, para não ficar fazendo a instalação durante a aula. E é simples como yarn add Zod ou npm install Zod. Muito bem. O que está acontecendo ali? Na primeira linha, eu criei um esquema que vai ser do tipo ZObject. E aí, eu passo um objeto, abrindo as chaves aqui. E aí, eu tenho a primeira chave desse objeto, que é uma string com o mínimo de um carácter. No universo Zod, isso significa uma informação obrigatória, que é do tipo string. Muito bem. Tenho a outra ali, session secret, também string. E agora, eu vou incluir uma nova chamada timeout. Mas o timeout, ele vai ser do tipo number. De propósito, eu vou declará-la no .env sendo uma string. E aí, nós veremos em ação um novo recurso chamado course. Ao receber uma string, o Zod vai tentar fazer o parse para um number. E se o que estiver dentro da string puder ser parseado, transformado num number, ele vai passar numa boa. Caso contrário, um erro será disparado. A mesma coisa vale para domain e session secret logo acima. E em que momento este erro será disparado? Muito bem. Quando o esquema for parseado, ou seja, no retorno do meu .env, ele fará o parse da informação bruta, tal como ela vem do .env. E caso a operação seja um sucesso, ele me devolve os dados já com os tipos corretos. Caso contrário, dispara um erro. E esse erro contém mais informações, como qual a chave me deu problema e qual a localização do arquivo no qual o problema ocorreu. Vamos agora tipar o nosso retorno. Então, eu vou criar um tipo .env, que vai ser igual ao que foi inferido pelo Zod do esquema. Então, ele vai me colocar todas as chaves dentro do esquema, que é um objeto, e todos os tipos esperados para essa chave. Estamos quase finalizando. Agora, eu vou criar duas globais. Primeiro, uma variável .env, através da qual eu vou acessar os valores retornados pelo método get .env. E vou também criar uma interface window, na qual eu vou colocar um .env, que é do tipo .env. Isso é o que me vai permitir expor partes do meu .env para o browser. Receitinha de bolo, não se preocupe. Vamos lá, vamos seguir. Este é o arquivo em sua versão final. Vamos agora voltar para o VSCode e finalizar a implementação com o uso do método get .env. Agora que a implementação já foi explicada, está na hora de a gente trazer para o nosso projeto que está no VSCode. Dentro da pasta app, criarei o arquivo .env server.ts. Vou colar a implementação ali e veja que eu já tenho o timeout ali e agora eu preciso utilizar. Eu preciso abastecer aquela variável global chamada .env. O melhor local para isso é no entry server .tsx. Por quê? É garantido que este arquivo será executado uma única vez quando o projeto for executado. Então, ali eu direi global .env é igual a get .env. Faço o import e está tudo certo. Veja que no browser ele já deu um erro ali, dizendo que timeout esperava um número, mas recebeu not a number. Além disso, se a gente olhar aqui o stack trace, nós veremos que aconteceu no .env server.ts na linha 19. Ou seja, é um erro que nos guia para algum lugar. E esse é o erro que foi disparado pela Zod, pelo nosso esquema. Então, eu venho aqui em .env, colocarei timeout e de propósito, colocarei dentro de uma string. Preciso reiniciar o server. E como que eu demonstro que isso está funcionando? Primeiro, quando eu atualizar, a aplicação já não está mais quebrando. Segundo, eu vou lá no route index, onde eu comecei a fazer a demonstração. E ali eu vou colocar um console.log. Mas desta vez, ao invés de process.env, eu vou colocar só env. E olha só que interessante. Eu já tenho as três chaves que eu coloquei no meu esquema. Domain, session secret e timeout. Sendo que timeout é um number. Então, eu vou dar saída para todas elas. Session secret e timeout. E aí nós veremos aqui no server que todas as três informações estão lá. Então, aqui no server já está funcionando. Caso eu mova para dentro do componente react. Eu vou limpar aqui o output. E vou trazer o do browser. Então, eu vou salvar aqui. Salvei. E aí, com certeza, no que está rodando no servidor, ele deu a saída. Mas, no que está no browser, no que chegou no browser, ele me diz que env is not defined. A mesma situação que nós tínhamos antes. Então, vamos expor algumas destas variáveis de ambiente. Não todas. Session secret fica de fora. E vamos expor para o browser. Eu venho aqui no root. E aí, caso ainda não exista, crie uma loader function. Remix loader. Não preciso do import. Não vou utilizar nenhum argumento. Apenas criar aqui fora uma constante chamada public env vars. Será um array para conter as chaves que eu gostaria de expor. Então, será domain e domain e timeout. Mas não, session secret. Já aqui no loader, eu vou utilizar o método utilitário JSON, provido pelo remix. E aí, coloquei env. E aí, eu vou utilizar loadash pick. Do objeto env, eu quero apenas public env vars. Aqui, no componente react, vou utilizar use loader function para acessar o que foi retornado pela loader function. Então, eu pego env é igual use loader data type of loader. Muito bem. Se você passar o mouse por cima, você verá que é o typescript que está dizendo tudo o que pode ser retornado naquele env. Mas não é tudo o que está sendo retornado. Então, não se assuste de ver session secret ali. Muito bem. E aí, agora, eu preciso passar isso para o ambiente de browser. Isso nós fazemos com uma pequena gambiarra, mas que está documentada e foi proposta pela equipe de desenvolvimento do remix. Eu vou colocar aqui uma tag script. E aí, utilizando este recurso que eu me recuso a falar o nome, pois eu me enrolo todo, é um recurso do próprio react, do JSX. E aí, eu vou colocar no objeto window env. Lembra que eu declarei aquela global window env? Eu vou colocar o que foi recebido aqui, tomando cuidado de converter para uma string JSON. Tendo feito isso, a minha aplicação volta a funcionar. Eu volto aqui na minha rota e aí eu vou trazer o console. Olha que interessante. Eu tenho aqui domain. Não tenho session secret. Apesar de eu estar aqui dentro acessando session secret, não tem. E eu tenho timeout como último aqui e aqui. Interessante, né? Muito bem. Voltando ali no root, se eu quiser expor apenas como um exemplo, eu venho aqui e vou dizer session secret. Atualizei. Veja aqui. Quando a aplicação fez o reload, o valor da session secret está perigosamente disponível ali no browser. Com certeza não é algo que eu gostaria de fazer. Então, eu vou tirar aqui. No próximo carregamento, já não tem mais nada. E aqui eu tenho. Mas por que eu tenho? Porque eu estou no ambiente do servidor. E isso não tem problema nenhum. Isso finaliza este vídeo sobre Environment Variables no Remix. O seu conteúdo foi inspirado na implementação do Can't See Dots, que ele fez para o próprio website e disponibilizou para todo mundo. A única diferença é que eu utilizei o Zod e ele utilizou algo diferente. Eu acho que a minha aplicação funciona bem. Minha implementação, na verdade, funciona bem. Está sucinta e utilizando a biblioteca do momento, que é a Zod. Tá? Se você gostou, assina o canal. Ative as notificações para ficar sabendo quando eu lançar novos vídeos. Pretendo lançar bastante coisa. E é isso aí. Eu sou o Fábio Vedovelli e foi um prazer tê-lo por aqui. Forte abraço.